E aí gente, tudo bem? O vídeo de hoje é a parte 2 das nossas ideias e DIYs aqui com canos. Olha só, vocês gostaram bastante do primeiro vídeo e pediram muito pra eu trazer a parte 2. Então a gente tá aqui hoje com várias ideias e DIYs pra você fazer aí na sua casa com canos. Você pode usar cano que sobrou de um pedaço de obra, como vai ser no caso que eu fiz aqui, o meu DIY que vocês vão ver no final do vídeo. Pode comprar em material de construção que custa bem baratinho. Enfim, vai depender aí da ideia que você querer fazer do outro lado, ok? Então é isso, eu espero que vocês gostem de cada ideia e vamos lá pro vídeo. A primeira ideia que eu separei pra vocês é essa aqui, pra colocar garrafas de vinho ou qualquer outro tipo de garrafa. Então aqui o que que tem? São os canos maiores pra colocar as garrafas e esses canos menores é como se fosse uma parte pra fazer a decoração aqui desse projeto. E você pode cortar esses canos com essas serrinhas aqui ou pedir pra cortar já no material de construção do tamanho que você preferir e depois pode colar com cola de cano, própria pra cano ou com cola instantânea também. Olha que lindo esse projeto aqui pra você fazer em volta do espelho. Você pode ir numa vidraçaria pedir pra cortar um espelho redondinho. Depois é só você pegar o cano e cortar várias sodelinhas, como vocês estão vendo aqui. E nesse projeto você pode até fazer com cola quente, porque não vai ficar muito peso, né? Então dá pra fazer com a cola quente ou com a cola instantânea também. Mas olha só que bonito que fica, como se fosse uma moldura em volta do espelho. Eu achei bem legal. Você pode fazer pequenininho, como tá esse aqui embaixo, ou esse grande aqui de cima. Uma ideia que eu achei linda pra guardar carrinho, pra quem... As mães aí que têm filhos com bastante carrinhos, aqueles da Hot Wheels. São vários pedacinhos de cano, você pode colar todos juntos um no outro. Pode até colar com cola quente também, quando é projeto assim que não vai muito peso. E depois pinta com a tinta em spray, se preferir. E coloca todos os carrinhos ali. É muito importante que depois que você corte o cano, que você lixe ele com uma lixa, né? Também que é super baratinho. Essa aqui foi R$1, um pedaço grande, né? Que já tá um pedacinho pequenininho. E depois pra você lixar o cano, porque sempre fica assim umas rebarbas quando você corta. Então pra deixar o acabamento bem perfeito aí, fica bem bonito. Olha só, uma ideia linda pra você guardar sapato. Super simples, apenas o cano cortado aí do tamanho dos pares de sapato. Nessa ideia aqui, a pessoa colocou entre a parede e o guarda-roupa. E aqui você não precisa nem colar, se você tiver um espaço parecido com este aí na sua casa. Você pode apenas encaixar o cano ali nesse buraquinho pra colocar o seu sapato. Sério, vai ficar muito organizado e não vai ficar entrando poeira assim por cima do sapato. Eu gostei muito mesmo dessa ideia e achei bem criativa. Olha que linda, gente! Essa luminária feita com cano PVC também, pintada com a tinta em spray bronze. Pra você colocar num canto do quarto, num canto da sala. Fica muito maravilhoso. E aqui a pessoa fez esse detalhe com o fio da lâmpada. Ela não passou por... você pode passar por dentro do cano se você quiser. Mas eu achei muito legal essa ideia que a pessoa enrolou em volta do cano. Ficou bem linda. E aqui a pessoa usou um metro e meio praticamente de cano. Pra fazer aquela volta lá em cima, usou uma curvinha. Ali embaixo também pra fazer estrutura, usou curva. E um T pra fazer a parte ali de trás. Então são projetos bem simples assim, apenas olhando. Você consegue ter uma noção de como fazer aí. Essa outra luminária aqui também de mesa agora. Super simples e super linda, olha só. Aqui a pessoa usou quatro pedacinhos de joelho. Lá em cima também usou o joelho. Pra fazer a dobrinha da lâmpada ali também, o joelho. Você pode levar essa imagem no material de construção. Pode, tipo, tirar um print daqui do vídeo. E levar lá e mostrar pra pessoa as pecinhas que você quer que a pessoa vai saber. E você vai comprar certinho. Eu vou deixar também uma imagem aqui, ó. Com o nome dos canos pra vocês, pra ficarem mais fáceis também. Pra vocês saberem. Então você pode olhar na imagem. E depois olhar nessa imagem que tem o nome dos canos aqui. Pra você fazer o seu projeto. Continuando com a nossa ideia de luminária. Olha essa aqui que coisa mais linda em forma de clips. Gente, eu tô muito apaixonado. E é muito fácil de fazer. Porque todas essas pecinhas você encontra no material de construção. E é tipo 90 centavos, 1,20, 1,30. Depende da peça que você vai usar. Mas essa aqui pra fazer esse projeto é muito barato. E é sério. Assim que a gente tiver o nosso estúdio. Eu quero muito fazer essa luminária pra pôr na parede. Fica linda demais. Outra ideia também super simples. Olha só. Que essas lâmpadas de filamento, né. Fica muito lindo. Aqui a pessoa usou uma curva embaixo. Uma curva em cima. E outra curva ali pra fazer a parte que tá descendo a lâmpada, né. E fixou na parede. Gente, ficou lindo demais essa ideia. Que eu tô muito apaixonado. Gente, olha esse projeto enorme aqui. Como se fosse um lustre todo feito de cano. A gente tá bem nessa vibe luminária aqui agora, né. Eu tô amando essas ideias de luminária. Que eu não vejo a hora de fazer uma utilizando cano. Eu já fiz uma do Mario. Há muito, muito, muito tempo atrás. É um vídeo bem engraçado até. Porque eu tava começando no YouTube. Mas enfim. Dá pra ter uma noção de como trabalhar com cano. Eu vou deixar o vídeo pra vocês verem depois. E olha só, gente. Eu vou deixar essa outra imagem aqui. Com uma infinidade de luminárias que você pode criar. Utilizando cano. São todas luminárias assim. Que você olhando. Você consegue ter uma ideia de como reproduzir do outro lado. Encaixar todas elas. Depois pega uma tinta em spray, ó. Taca em cima do cano. Que vai ficar lindo aí. Pra você decorar um cantinho da sua casa. Olha essa ideia aqui. Eu achei muito legal. Porque eu sempre fico lá no sofá com o meu computador. E eu achei muito bacana esse suporte aqui. Pra você fazer. Então a pessoa fez ali com caninho. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui de branco, né? Depois a pessoa pintou de pink. A estrutura aqui é super simples. O tamanho vai depender do tamanho do seu sofá. Depois você pode ir na serralheria. Pedir pra cortar um pedaço de madeirite. De MDF. De madeira. Do tamanho que ficou ali em cima. É tipo uma mesinha pra encaixar no sofá. Não só pra colocar o notebook também. Mas quem gosta de comer no sofá. Pra colocar o prato. Pra colocar copo de suco. Xícara. Eu achei bem bacana. Essa ideia é super linda aqui pra pendurar roupa. Eu achei muito legal. E aqui o que é o segredo, né gente? Quando é uma estrutura muito grande. E com uma coisa leve que é o cano. Se você colocar uma roupa ali vai cair. É claro, né? Então o que a pessoa fez aqui? Fez dois pedaços de concreto embaixo. Você pode fazer numa caixinha de leite. É... Numa vasilha velha que você tenha por aí. E faz a massinha de concreto, né? Ou de rejunte desses de piso também. Depois que seca fica bem duro. E aí é só você encaixar o cano ali. E olha só. Fica bem firme. Não vai cair. Você pode pendurar suas roupas. Você pode pendurar bolsa. Enfim. O que você preferir. Que vai ficar muito bacana. Essa é a ideia que eu achei lindíssima. Também utilizando cano e concreto. Você vai precisar de um recipiente redondo, né? Pra fazer a massa. E depois você vai colocar o cano ali no cimento. E vai deixar tudo isso secar. Gente, olha só que lindo que fica depois. Pra colocar os vasinhos num cantinho da sala. Aqui a pessoa fez três, né? Um grande, um médio e um pequeno. E ficou muito lindo na decoração aí com esses quadrinhos. Eu tô bem apaixonado por essa ideia. Eu tô muito pensando em fazer já por aqui também. Eu salvei essa ideia aqui porque eu já ensinei a fazer no canal também. Que foi um vídeo de decoração de sala. É um vídeo bem antiguinho também. Mas dá pra você ter uma noção de como trabalhar com canos e fazer as estruturas. Eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo pra vocês. Pra quem quiser aprender a fazer esse suporte pra colocar vaso de planta, ok? Uma ideia super linda e simples pro banheiro. Olha só, uma estrutura toda feita de cano pra você pendurar as toalhas. Eu achei genial essa ideia. Uma ideia muito legal e bem prática também pra cozinha é isso aqui, ó. A pessoa fixou no armário esse cano. E depois colocou um pedaço de papel toalha, gente. Super simples. Dois pedacinhos de cano com uma curva. Você já consegue aí ter um suporte pra colocar papel toalha, gastando super pouco e de um jeito bem criativo. Essa ideia pra colocar roupas eu achei muito legal também. A pessoa fez tipo uma escada com canos, que eu achei muito legal e muito fácil também. Utilizando apenas T, que é um cano que vai embaixo e em cima e um que sai do lado. E os pedaços de cano normal também. Super simples e bem fácil de fazer. Essa ideia aqui também que é um suporte pra notebook. Eu achei muito legal pra não ficar, tipo, talvez na sua perna, que ele fique esquentando. E é super simples pra você fazer com cano também. Apenas pedaços de cano normal e algumas curvas. Pinta com uma tinta em spray aí da cor que você goste. Vai ficar bem legal. Uma ideia que eu sempre gosto de compartilhar também, que eu acho bem útil pra você guardar revistas ou livros. Olha só, eu também já ensinei a fazer aqui no canal. E tem o passo a passo bem legal. E quando eu fiz esse projeto, eu encapei as partes dos canos com papel adesivo, gente. Deu super certo. Então, se você quiser dar uma conferida nesse vídeo aqui também, eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu tava fazendo uma limpeza aqui no meu quarto. Tinha um pedaço de cano em cima ali do meu guarda-roupa. Eu não sei o que eu tava fazendo perdido ali. Eu resolvi fazer esse projeto super simples pra colocar numa mesinha, assim, tipo home office. Mas fica bem lindo pra decorar. Olha aí que simples e fácil de fazer. Tinha um pedaço de cano em cima. Tinha um pedaço de cano em cima. Se inscrever no canal, que isso é super importante. Me siga lá no Instagram, que é Eduardo Wizard, pra gente ficar bem próximos, ok? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!